Benjamin Emmett Nye, ou como era conhecido, Ben Nye, foi um renomado maquiador de Hollywood. Como diretor do departamento de maquiagem da 20th Century Fox, ele foi responsável por quatro décadas de produções, como O Vento Levou, Os Homens Preferem as Louras, A Noviça Rebelde, entre outros. Foram mais de 500 produções entre filmes e séries para a TV. Até nossa diva maior, Carmen Miranda, passou por suas mãos. Ele chegou a criar sua própria linha de cosméticos em 1967, a Ben Nye Makeup Company. Ben Nye se aposentou oficialmente na mesma época, deixando seu filho Dana no comando da empresa. Ben Nye morreu em 9 de fevereiro de 1986, em Santa Mônica, na Califórnia, aos 79 anos de idade. Ele ensinou diversos maquiadores, que perpetuam seu estilo icônico de maquiar, seja para beleza ou no artístico. Isso se chama legado. Eu sou Anderson Bueno e este foi mais um Maquiagem com Cultura em um minuto. Tchau. 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 Tchau.